Meu amor, mas quantos anos que nós temos um canal nesse YouTube Brasil? Quase cinco. Quase cinco anos, meu amor. E quando na vida, aqui um amigo deu em cima de outro amigo? Nunca vi, cara. Então? Porque até então, era somente eu e você, né? Aí de um tempo pra cá... Pra crá. De um tempo pra cá, foi entrando mais gente, mais gente, e vem acontecendo coisas estranhas, inéditas nesse canal. Inclusive, ninguém aqui percebeu a coisa inédita. Só o público. E o editor, né? Claro, né? Que foi o quê? O quase beijo entre Henrico... E Edson. Cadê? E o Edson que tá trabalhando. A vítima não se manifestou. Ele tá ali quietinho, viu? A vítima assim, ó, se resguardou. Guardou pra si, não compartilhou com os amigos. Tá estranho. Nós vamos debater sobre esse assunto nesse vídeo hoje. Eu nem acho. Então, o Edson não pode estar conosco novamente, porque ele tá trabalhando, então ele tem, né? A empresa que ele trabalha abriu. Isso. Então, ele tá trabalhando lá e, por enquanto, não pode participar conosco. Isso. Mas, no próximo vídeo que ele tiver disponível, que a gente vai fazer dois vídeos disso. Vai ficar cara a cara, hein? De frente com o Edson. Eu quero mesmo. Quero saber o que foi isso aí. Ele tem outras intenções com você ou não? Não sei. Eu quero saber o que é isso aí, né? O que aconteceu, né? E aí, Gabi? O que você acha disso aí? Aonde eu fui me meter. E aí, Thalí? O que você acha disso aí? E se fosse o Cauê? Se fosse comigo. É normal. É normal. O Cauê é normal. Ah, eu teria que aceitar, né? O Cauê, se fosse o Cauê, ele só ia fazer assim, ó. Bem. Que isso, Cauê? Que forma é isso, meu velho. É, né? Sai nazinho. É, mas tudo bem. Não. Isso aí. Agora é o seguinte. Vamos começar esse vídeo antes de qualquer coisa? Pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse cara maravilhoso, meus queridos amigos. Tô começando mais um vídeo. E é um vídeo que nós vai fazer meio assim, de estopetão. Porque não era um assunto que a gente planejou acontecer, entendeu? Não é um assunto que foi, pô, vamos lá. Não. É um assunto que, do nada, choveu de comentário no vídeo do... Que a Tainá assustou todo mundo. Onde o Edicinho tentou beijar, do nada. Câmera escondida. E, mano, do nada, ele tentou beijar o Henrique. É o quê? A gente só tá fazendo esse vídeo aqui, porque tem muita gente questionando e perguntando se dá algo. Então, é isso que... Só que no vídeo de hoje, nós vamos reagir, todo mundo junto, a esse vídeo. Porque ninguém viu, tá? Vou ser bem sincero. A gente acabou de postar esse vídeo. E a gente viu vários comentários. Mas antes de qualquer pessoa ver, nós vamos gravar esse vídeo reagindo. E depois, a gente vai arranjar um tempo, Edson, vir aqui e esclarecer nossas dúvidas. Tem que esclarecer. Tem que esclarecer nossas dúvidas, tá bom? Então, ó. Deixa o like aqui embaixo nesse vídeo. De proveito aí, de sopetão. Deixa muito like. Se inscreve nesse canal maravilhoso, que são 6 milhões de inscritos, tá bom? Não esquece do like, gente. Quantos likes você quer, meu amor? Eu quero 50 mil likes. E também comenta aí beijo. E lembrando que temos dois vídeos por dia. Duas horas e sete horas da noite. Bom, Henrique. Henrique, Henrique. Partiu, neném? Partiu, né? Vamos assistir esse vídeo aí. Vamos ver esse negócio aí. Não, peraí. Peraí, gente. Peraí. Antes da gente analisar, vamos conversar, né? Com o Henrique. Ah, então vamos. O que que passou pela sua cabeça no momento que aconteceu? Peraí, fala no microfone. No momento eu nem... Eu fiquei mais preocupado com o susto do que com o que aconteceu. Só que estão comentando aí que ele tentou beijar eu e... E aí? Sei lá, cara. Ó, vamos deixar bem claro aqui, Cauê. Rola brincadeiras, né? Rola. Aqui dentro dessa casa. A gente zoa bastante. A gente zoa entre amigos, entendeu? Só que ali estava a câmera escondida. Estouzinhos. Olha lá. Isso que o povo estranhou. Eu acho que ficou no ar. Ficou no ar ali porque ele não compartilhou o que que aconteceu. A Tainá ficou de vela. A gente que descobriu. E aqui a gente tem que ter nada contra, né? E aí, Henrique, aqui é o mundo, né? Sim, mas... Só que aí fica a pula da dor. Eu queria entender por causa da Gabi. Entendeu? É... Eu não tô entendendo absolutamente nada. Ó, cheguei... O seguinte... O meu amigo tentando beijar o Henrique não entende nada. Então, e aí? Queremos explicações. Queremos. E se fosse com o Cauê? E se fosse comigo? Se fosse com o Cauê, eu entenderia. Eu entenderia, eu entenderia. Assim, o Cauê, a gente já vem de longa data aí, a gente sabe como ele é, mas assim, o Henrique... O Henrique é crush. Temos que conversar. O Henrique surpreendeu essa decisão de não compartilhar o que houve entre eles, entendeu? Eu não sei o que houve, eu não sei o que houve, mas eu não sei o que houve. É de sim, sabe que eu te amo, né? Mas vamos analisar todos juntos aqui, esse vídeo. Vamos clicar aqui? Vamos lá. Estamos aqui, né? Estávamos em um dia comum, gravando um vídeo, né? Normal, tá naturalando alguém. Em que eu ia assustar todo mundo, só faltava Henrico e Edicinho. Isso. Aí eu dei a brilhante ideia de me esconder atrás da cortina. Aí Gabriel colocou na câmera escondida, viu se estava tudo certo e saiu do quarto. Ficou somente Edicinho e Henrique. Sim, calma. Agora que começa. Edicinho... Taná contou no momento exato. Deu uma averiguada. Vamos lá. Cal. Vamos colocar em super câmera lenta, Taná. Super câmera lenta. 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 Vamos lá. Play. Olha lá. Eu entrei. Entrou os meliantes. Aí o cidadão entrou ali, Henrique, Simplice na frente, Edson atrás. O Henrico parece já que vai de olho na Juliette, parece que encarna ali o negócio. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Entrou. Minha atuação. Olha lá. Não, foi boa. De extrema importância. Aí o Gabriel saiu do recinto. Vamos lá. Olha a cara do Henrico. Eu estava procurando alguma câmera. Eu estava vendo se tinha alguma câmera. Aí Edicinho chega por trás. Olha isso aqui. Se liga no zonho. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Olha a arrumada que o Edicinho dá na face. Aí ele observa o produto. Observou a bundinha do Henrico. Olha lá. Aí ele deu uma arrumada na beleza, assim. Olha. Agora ele vai olhar se eu sair, gente. Olha isso. Observa se não tem ninguém olhando. Molha a boca. Ó. Dá aquela preparada nos lábios. E? E vem. E vem. A filha saliva e ó. Pê. Olha. Se o Henrico não tirasse, ia rolar. Foi coisa de milímetros. Foi coisa de segundos. Olha lá. O Henrico até fechou o olho. Já estava preparado já. Já estava ali esperando já o momento. Eu quero que você comente aqui embaixo. Você acha que foi intencional? Você acha que foi uma brincadeira? Vamos fazer uma votação. Hashtag Henriella ou hashtag Edrico. Quem você acha que está rolando aqui nessa casa? Porque eu não sei mais. Eu e Tainá perdemos os prumos dessa casa. Isso aí é brincadeira. Aqui nessa casa, não sabe mais o que está acontecendo. Eu acho que as coisas nessa casa estão saindo... Eu vou botar... Do controle, entendeu? Do prumo. Câmeras escondidas pela sua casa. Só para ter certeza do que está acontecendo nessa casa. Vamos continuar. O que acontece? Ó. Escapou. Escapou. Eu tirei. Só que o que acontece? Aconteceu isso e o Henrico poderia falar. Eu não vi, mas aí o Henrico... Ele guardou para si. Calma. Ó, o Edicinho saca aquela cara de que tipo assim foi quase, quase. Aí o editor dá aquela brisada. Que nós adoramos, né? Aí ele dá uma risada meio... Aí ele... Tá ficando doido. Aí que está. Henrico, você percebeu que aconteceu o negócio. Por que você não contou para ninguém? Sei lá. Aí, Henrico. Na hora do susto, eu assustei. Na hora do susto, eu nem pensei nisso aí. Olha a cara do Edicinho. Trolei. E aí, gostou, Edicinho? Não, não. E aí, fala aí. Quase, hein? Quase. Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui. Tá ficando doido. Quase fez um gol, hein? Ih, ué, ué. Olha lá, ó. Aí dá, ó. Dá um copo? Isso nós não tínhamos visto até agora? Que isso? Ele tá tipo assim... O que você tá fazendo? O Henrico tá ali igual um condenado. Ele tá parecendo as pessoas com charminho no começo. É verdade. Olha lá, ó. Ó. Tá acontecendo, Brasil. Tá acontecendo. É, eu acho que teve um clima ali, eu acho. Vamos contar o quê? Vai. Casa, quem acha que rolou um clima levanta a mão? Só uma mão? Você pode ser? Gabi. Ai, Gabi levantou. Tentou dizer, né, Gabi? Aí, aí, eu lembro o que tava acontecendo aí. É? Nós tava zoando. Tava zoando. E a Tainazinha tava ali. É, você tava ali. Nós escutamos os murmurinhos. Eu tava falando da Gabi, sorry. O Henrico, ele ficou tão assim, sabe? Sentido, né? Impressionado com o que aconteceu, que ele nem conseguiu olhar mais pra gente. Opa, aqui que tem o coisinho. Já foi o susto. Peraí, vamos de novo. Tá na cara quando tem o cupo. Gente, presta atenção na cara do Henrico. Olha a cara do Henrico. O Henrico, B. Olha a cara do Henrico. Olha a cara do Henrico. Ó, ele chamou, ele chamou, ó. Vem. Chama, bebê, vai. Ele fecha o olho pra receber o beijo. É, ele faz... Olha lá, ó. Ó, B, eu não gosto. Ó, ó. Editor, ó, calma aí. Editor, editor. Faz essa cena de novo com uma música de romance em câmera letra. Bota uma clope lá na cara do Edicinho olhando pro Henrico. Arruma no cabelo. Que ele zoom, vai. Agora, editor, abre a tela para os dois. Isso. Agora, música de romance. Pegou. Tá bom, vamos parar por aqui. Aí a conclusão. A gente tem que ver o lado do Edicinho também. Isso. Tem que ver a justificativa dele, se vai ser plausível ou não. O lado dele é do lado da frente da minha boca. Vamos ver. Agora. Agora. Agora é o seguinte, pessoal. Não podemos julgar. Vamos esperar o garoto Edicinho. A gente só tá zoando, tá? É. Uma mera brincadeira aqui. Porque aqui o negócio funciona assim. Todo mundo é zoado aqui. Sempre tem essas brincadeiras. Não, é isso que eu queria falar, gente. Você viu a brincadeira, Henrico. Você tá ligado que é uma brincadeira, né? Não, sim. E agora a gente vai falar com o Edicinho pra zoar ele também. É, pra zoar ele. Justo, né? Justo, né? Zoar os dois juntos. Isso. Um em cada vídeo. Vamos analisar com o Edicinho junto esse vídeo de novo? Vamos analisar os fatos. Deixa o like aqui embaixo. Não é pra vocês? Se Edicinho não tinha arranjado o crush, agora ele não arranja mais. O arraga. É. 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 O que ele quiser. Não sendo furar o olho, tá tudo bem. Você não é riquinho. O que você achou disso, Thalia? A Thalia mal voltou pra residência aqui e já vê essas coisas. Perigo, mora ao lado. Toma cuidado com o Cauê, né? Por isso, eu tô nervosa. Porque o Cauê, ele é saídinho, entende? Não, já, já, já. O Cauê, ele gosta de bater as asas. Isso. O Henrico, ele é mais ali, introvertido, ali na dele. E agora, o Cauê com os amiguinhos. Eu teria zoado. Se fosse, eu acho que eu teria zoado. Tá, chega dessa discussão. Vamos deixar pro vídeo do Edicinho. Edicinho, ó. O Edicinho tem expulsionado. Vamos lá, gente. Isso aqui é uma brincadeira. Vocês querem que o Edicinho volte aqui nesse canal? 50 mil likes pra gente ver o lado dele. Gente, reforçando. Isso aqui foi só uma brincadeira, tá bom? Pro pessoal aí que, né, tem vários. Isso aqui é só uma brincadeira. Todo mundo que sabe que é uma brincadeira. E é isso, gente. Aquele beijo. Lembrando que tem dois vídeos por dia. Duas horas e sete horas da noite. Deixe seu like, comenta muito aqui embaixo. E se inscreva no canal. Estamos com umas 6 milhões de inscritos. Aquele beijo no fundo do seu coração. Aquele quase beijo. Aquele quase beijo. Tchau.